A delegacia da mulher de Londrina concluiu o inquérito que apurou uma série de crimes sexuais cometidos pelo homem que ficou conhecido como o maníaco da bis preta. Rodrigo Santos Rodrigues, de 28 anos, foi indiciado por 7 estupros e 8 tentativas de estupro. Ele ficou conhecido como o maníaco da bis preta, pois usava o veículo durante as abordagens. A polícia não traçou um perfil psicológico para o rapaz, que era casado, e atacava as vítimas de forma aleatória, mas afirma que ele tem capacidade intelectual. Não houve nenhuma constatação de que esse indivíduo apresentasse qualquer tipo de dificuldade que inviabilizasse que ele compreendesse o caráter criminoso dos atos que ele estava praticando. Aparentemente trata-se de um indivíduo normal e que teria condições de saber que estava praticando o ilícito e assim mesmo ele prosseguia nesse intento criminoso. As 15 vítimas que compareceram à delegacia da mulher reconheceram Rodrigo como o homem que as atacou. Os casos foram registrados principalmente na zona oeste, em bairros que ficam no trajeto que o acusado fazia para ir para casa. O inquérito agora é encaminhado para o Ministério Público, que pode até pedir outras diligências antes de oferecer a denúncia à justiça. Mas a Polícia Civil acredita que já existem provas suficientes para uma condenação. Em que houve o reconhecimento dessas 15 vítimas, dessas 15 mulheres, nós não temos dúvida de que há um contexto de provas que vai viabilizar a condenação desse criminoso. E para você ter uma ideia, a escalada criminosa dele teve início em dezembro último. E o que chama a atenção realmente é que em um curto intervalo de tempo houve a constatação de um número relevante de vítimas. Os responsáveis pela segurança pública em Londrina se reuniram hoje no gabinete do prefeito Marcelo Bellinati. Eles discutiram a criação de um plano municipal para prevenção e combate à criminalidade. Numa mesma sala, representantes das Polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, Bombeiros, Ministério Público e Guarda Municipal, juntos para mapear problemas e buscar soluções na área da segurança pública na cidade. Todos fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada, que se reúne pela segunda vez. Juntos, eles vão criar o Plano Municipal de Segurança Pública. Então, nesse plano, cada força vai dar sua contribuição, dizer o que pode ajudar na segurança de Londrina, o que ela pode fazer para melhorar isso, qual a forma de trabalho conjunto que nós podemos fazer. Segundo o secretário, uma das ideias é criar um sistema integrado de gravação e distribuição de imagens das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal com a Polícia Militar, que tem um projeto de montar uma central. O compartilhamento poderia ser feito com outros órgãos de segurança. Com o passar do tempo, é fazer com que algumas forças de segurança não trabalhem em duplicidade. É criar uma logística de patrulhamento entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, por exemplo, com que elas cubram uma maior área de abrangência e não estejam no mesmo lugar e na mesma hora, sem necessidade. Então, sempre que a gente faz o patrulhamento, a partir de agora eu vou deixar a Polícia Militar ciente do nosso patrulhamento, para que se tiver lá uma patrulha da Guarda Municipal, a Polícia Militar naquele ambiente não precisa estar lá também. Para o delegado da Polícia Civil, o trabalho em conjunto pode agilizar investigações, por exemplo. Nesse primeiro momento, vai ser feito esses ajustes, vai ser elaborado todo um protocolo de intenções e que, à medida que for imposto em prática aqui na cidade, trará benefícios à população.